Oi, minha diva! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Amores, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo bem diferente pra vocês, que eu recebi alguns produtinhos da Dye Makeup, da minha amiga Fah Make, galera, e eu vim fazer um vídeo de primeiras impressões sobre alguns produtinhos pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom, galera? Mas antes de começar, amores, já deixa aquele like aí pra mim, tá bom? Que isso me ajuda bastante na divulgação do meu canal. E também, amores, se inscrevam nesse botão vermelho que tá aqui embaixo. Vamos bater a meta aí, galera, de 400 inscritos, amores. A gente tá quase lá, né? E eu espero muito que vocês colaborem comigo, porque eu sei que tem bastante gente que me acompanha, mas não é inscrito, galera. Então se inscreva, me ajuda aí, né, nessa missão, ok? E também, amores, me sigam nas redes sociais, né, no Facebook e no Instagram, que eu vou deixar tudo aqui pra vocês, tá bom, amores? Então vamos nesse vídeo de primeiras impressões e bora lá! Bom, meninas, eu recentemente, né, recebi alguns produtinhos da minha amiga Famic, né, que foi, assim, novidades que chegaram lá na lojinha dela, que é de uma marca, gente, muito top, que, assim, eu não conhecia até alguns meses atrás, né, mas vendo alguns vídeos eu vi que tá super em alta nessa marca, tá sendo muito falada, que é, gente, da Dalla Makeup. E eu recebi alguns produtinhos, eu vou mostrar aqui pra vocês primeiro, antes de começar o vídeo, né, que eu vou fazer um vídeo assim, gente, fazendo uma make, assim, um pouco mais elaborada e também já dando as minhas opiniões, né, minhas primeiras impressões, assim, sobre os produtos. E assim, gente, eu recebi este gloss aqui, que ele tem o efeito espelhado, né, você passa o batom mate e você passa ele por cima, que o batom fica com um efeito lindo, gente. Eu vi a foto, maravilhoso. Não abri ainda, não testei ainda ele. E eu recebi, galera, esses dois glitters aqui, ó, maravilhosos. Que é da coleção Hashtag Lacri. Essa, eu recebi a cor Fox, que é essa daqui, que é tipo um vermelho, né, não sei. Tipo um vermelho, assim, não dá pra ver muito bem. Aqui, ó, dá pra ver um pouquinho. E eu recebi essa outra cor aqui, que é a Groove. Groove. Que é tipo um azul, um azul misturado com cinza, não sei falar certinho. E eu vou escolher um dos dois pra fazer a make, né, de hoje. E eu também recebi, gente, que eu vou testar aqui junto com vocês. Eu nem abri ainda. Que é esse daqui, Minha Cor Perfeita, da Dalla Makeup também. Né, que ele corrige o tom da base, né, ele deixa a base no tom certinho da sua pele. É, e vem dois frasquinhos. Eu não abri ainda, gente, tá lacradinho aqui, ó. A única coisa que eu abri foi os glitters, porque eu não, né, eu não me aguento com os glitters, né, gente. Então, eu já abri. Mas eu vou testar aqui junto com vocês, tá. Então, eu vou começar fazendo os olhos primeiro. Como eu recebi só isso, eu vou usar as palhetinhas que eu tenho aqui mesmo, tá, gente. Então, vamos começar. Eu já comecei pela sobrancelha. Já neutralizei a pálpebra. Então, eu vou escolher uma palhetinha aqui, né, pra mim começar os olhos. E eu já volto. Bom, meninas, eu vou começar a maquiagem fazendo com o batom. Eu vou usar esse batonzinho aqui, ó. Pus na plaquinha. Que é esse daqui da Max Love. E ele é um tom meio de laranja. Eu vou fazer o fundo da make laranja. Eu vou começar com esse pincel aqui de precisão. Vou pegar aqui, vou dando batidinhas, depositando o batom. Antes de esfumar. Depois eu pego essa palhetinha aqui, gente, da Tango. Que é a Nude. A palheta é a A, tá. E eu vou usar esse marrom aqui, ó. Que ele é um pouquinho mais quente. Só pra poder deixar, né, esse batom um pouco mais laranja. Eu vou depositando aqui e já vou arrastando. Pra dar uma esfumada nele. Depois, meninas, eu venho com esse marrom aqui, ó. Esse daqui. Que ele é um pouquinho mais escuro. E eu vou depositar por dentro dessa... Desse esfumado aqui que a gente fez pra dar um degradê, né. Pra dar um contraste de cores. Antes da gente vir com o glitter. Aí você vai depositando. E fumando. Vamos ver se vai ficar bom, gente. Agora, meninas, eu venho com este fixador de sombras da Ricoche. A gente vai usar ele pra fixar o glitter. Que ele também dá super certo. Eu vou dando batidinhas assim, ó. Por toda a área onde eu vou colar o glitter. Aí eu vou batendo assim, ó. Só pra concentrar um pouquinho. Bom, meninas, eu vou pegar o glitter. Que é a cor Groove. Que é aquele meio azul. Vou pegar o mesmo pincelzinho que eu usei o fixador. Pra poder aplicar ele, né. Ó. Ele é bem azulzinho. Meio puxado pro roxo. Não sei explicar. E agora, ó. Eu vou colocando assim, ó. E ele já vai fixando. Na pálpebra. Olha que cor linda, gente. Maravilhosa. Aí você vai fixando, ó. Bom, meninas. E ficou assim, ó. Com o glitter colocado. Agora, eu vou usar este delineador aqui líquido da Tango. Vou fazer o gatinho aqui. Vou fazer aqui com vocês mesmo. Pronto, meninas. Feito o delineado. Agora, eu vou preparar meus cílios. Pra receber os cílios postiços, né. Vou colocar o Curvex aqui. E eu vou usar este rímel aqui da Naked, né. Que é uma imitação. Ele é muito bom, gente. Vou aplicar aqui e já volto. Pronto, meninas. Voltei já com os cílios colados. Agora, eu já hidratei minha pele com gotas de encantamento. Da Ruby Rose. E a gente vai testar agora, né. A minha cor perfeita. Da Dalla também. Agora, gente. Eu vou pegar os dois tons de base que eu uso. A L2 e a L4. Eu tenho que misturar. Porque a L2 fica muito clara. E a L4 fica muito escura na minha pele. Então, eu misturo as duas pra dar o tom exato. Então, de um lado eu vou passar a L2 e do outro a L4. E vou testar aqui com vocês o escurecedor e o clareador. Vamos ver o que vai dar, gente. Deixa eu aplicar aqui direto no rosto. Já vamos ver. E agora eu vou abrir aqui com vocês. Vamos ver o que vai dar, gente. Bom, meninas. Eu abri aqui. O clareador, ó. Ele é tipo um creminho. O clareador, ele é bem branco. E o escurecedor, ele é bem marrom. E aqui fala assim, gente. Que com uma ou duas gotinhas você pode escurecer ou clarear, né. O tom da sua base. Então, eu vou tentar aqui clarear primeiro. Eu vou desse lado aqui. Vamos ver o que vai virar, né, gente. É uma gotinha que fala aqui. Então, uma gotinha. Vamos ver se vai dar certo. E de cá, a mesma coisa. Uma gotinha. Sei lá, gente. Vamos ver. E aí E aí E aí Amém. Bom, pessoal, o que que eu tenho pra falar desse produto? Eu gostei, né, a minha primeira impressão sobre ele foi que ele realmente, né, cumpre o que ele diz na embalagem, né, que é mudar a cor da base. E, assim, gente, esse lado aqui que foi pra escurecer a L2, eu achei que o escurecedor, ele é próprio mais pra quem tem pele de morena a negra. Porque, pra mim, assim, que tentei escurecer a base, que ficava muito clara pro meu rosto, ela ficou num tom mais puxado pro rosado, entendeu? Então, pra mim, já não ficou muito bom. Agora, o clareador já deu super certo, né, essa parte aqui, né, já ficou no tom exato, realmente, da minha pele. E eu gostei bastante desse produto, tá, gente? Se vocês quiserem vídeo mais detalhado sobre ele, porque eu tô fazendo mais as primeiras impressões mesmo, Eu faço outro vídeo pra vocês só sobre ele, né, a gente vai fazer vários testes com ele e tudo mais, tá? Então, deixa aqui nos comentários se você quiser mais testes sobre ele, ok? Então, o que eu tenho pra dizer de início é isso mesmo. Então, agora, gente, num passe de mágica, minha pele vai aparecer pronta aqui, pra gente testar o produto final, né, pra terminar o vídeo, ok? Então, vamos lá. Bom, meninas, voltei, né, com a make praticamente pronta, né, já fiz toda a minha pele. Eu não mostrei aqui pra não ficar muito longo o vídeo, tá, amores? E também porque vocês já estão cansados, né, de ver a minha preparação de pele, que é a mesma coisa, os mesmos produtos, né? Só mostrei a base pra vocês verem, né, o produtinho novo que eu trouxe pra vocês verem, né, pra eu testar. E agora eu vou passar o último produto, né, gente, já passei batom. O batom, gente, que eu tô usando é esse daqui, ele é uma imitação também da Naked, é a cor 06, Romantic Bird, negócio assim. Que ela é bem marrom, ó, eu achei que super combinou com essa make bapho, né, gente? Eu tô usando esse make muito bapho. E agora, galera, eu vou usar esse daqui, que é o Top Coat Labial, efeito espelhado. Que ele é tipo um gloss, bem transparente mesmo, que você passa por cima do batom e ele dá aquele efeito de espelho, de verniz, fica maravilhoso, gente. Bom, pelo menos na foto que eu vi, tava maravilhoso. Então, agora, eu vou aplicar, aqui fala assim, ó, aplico sobre os lábios ou sobre o batom para obter o efeito de verniz. Então, vamos lá, né? Vou aplicar aqui. E aí, meninas? Gente, o que é que vocês acharam desse produtinho? Eu amei esse efeito de verniz. E olha que eu nem sou muito fã de gloss, né? Eu gosto mais, assim, de batom mate e, assim, gente, eu amei, super tô apaixonada por esse produto. Olha o efeito lindo de verniz, que dá realmente no batom, gente. Nossa, eu amei, adorei. A Dalla tá de parabéns, gente, pelos produtinhos, né, que eles estão lançando agora. E é uma marca, gente, que agora tá super em alta, né, os produtos deles. Tá ficando bem conhecida a marca. Eu conheci há poucos meses atrás, como eu já disse pra vocês, e eu já tô apaixonada. E o melhor de tudo, galera, é que todos os produtinhos deles são veganos, gente. Que não é testado em animais e tudo mais. Aqui, ó, fala tudo na embalagem, ó. Todos eles, até agora, falaram que é vegano, ó. E isso é muito bom, né, gente? Então, eu tô amando essa marca também. E os produtos dele também são super em conta, né? Então, é isso, galera. Se vocês quiserem visitar a lojinha da minha amiga Famey, que ela está vendendo a maioria dos produtinhos da Dalla, né? Dai. Eu, da Dai. Dai, da Dalla Makeup. Então, gente, é isso, né? A única coisa que não chegou ainda foi a base. Então, eu tô super ansiosa, né, pra chegar a base logo pra me testar com vocês, tá bom, amores? Então, é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado final da make, tá? E eu amei todos os produtos, como eu já disse dez vezes aqui, né, gente? Então, é isso, galera. Não se esqueça, né, de deixar seu like, de se inscrever no canal aqui, né? E também, né, de deixar seu comentário se você vai querer o teste, né, só desse produtinho aqui ou não. E se vocês quiserem também mais vídeos sobre primeiras impressões de produtos, é só deixar aqui também, tá, galera, que eu vou fazer com muito carinho pra vocês, ok? Minhas lindas. Então, é isso. Não se esqueça de me seguir também nas redes sociais, ok? No Facebook e no Instagram, que vai estar tudo aqui pra vocês. Então, galera, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.